RAPIDADE Você aí que tem seu plantio de coco ou até mesmo de dendê Chegou a mais nova peça para que você faça a sua colheita muito mais rápido, fácil e prático Arma a peça aí não Aqui está o modelo do pé A parte inferior da peça Ele está fazendo a montagem devagar para que você entenda Você vai rodar o pé do corpo Vai encaixar aqui, tem três furos de regulagem Vai procurar Joga a trava Segura a peça A parte superior onde você vai ficar sentado Vai passar aqui Mesma coisa Joga Aqui E com a trava de segurança Onde se registra Três furos Você vai ver se está realmente preso, fixado no pé do corpo E agora A subida Irmão, deixa uma rodada aí no pé do corpo Você pode ter facilidade Acabou de tirar o corpo ou o dendê desse lado Você pode estar girando Fazendo um giro Continuar subindo Continuar subindo Você vai travando Chegando em cima E agora E agora a parte da descida Você vai levantar o calcanhar Descer a peça Fixar Levantar o corpo Os pés Desce Fixa Senta Levanta Levanta o calcanhar Abaixa a peça Fixa Levanta Desce Fixa Sentou Levanta o calcanhar Desce Fixa Desce Sentou Desce Fuxil Desce 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 Desce